E olha só, gente, agora a gente fala do quadro Filhos de um assunto bem sério. Pesquisas apontam que por ano, cerca de 40 mil crianças e adolescentes desaparecem no Brasil. Aqui na nossa região, a gente vê com frequência também pais e parentes pedindo ajuda para localizar algum jovem que saiu e não voltou para casa. E agora no verão, uma situação que normalmente preocupa ainda mais é o sumiço dos pequenos nas nossas praias. E é sobre isso que a gente vai falar hoje no quadro Filhos. E para tentar evitar esse desaparecimento então nas areias, uma ONG aqui de Joinville, em parceria com a Polícia Civil, está fazendo uma campanha para identificar as crianças. Quem dá mais detalhes para a gente agora é a delegada regional da Polícia Civil, Tânia Arada, que já está aqui com a gente. Seja bem-vinda, delegada. Feliz ano novo, tudo de bom. Para vocês também, tudo de bom. Delegada, vamos começar pelo seguinte. A gente estava conversando um pouquinho antes de entrar no ar e você me falava que chegou a presenciar essa situação agora nas férias, né? Durante o veraneio, as pessoas acham que é brincadeira, mas realmente acontece, né, Tânia? Sim, durante a minha folga, eu estive no litoral catarinense e na praia que eu frequento, eu vi todos os dias desaparecimento de crianças. Nada obstante ser as... Todos os dias, olha assim. Todos os dias, né? E daí, ali na praia que eu frequento, a campanha ainda não estava presente, essa nossa campanha aqui da região de Joinville, eu via que o pessoal buscava a localização da criança através daquele sistema de palmas, né, que veio da Argentina. Que em praias pequenas, é, resolve, né? Funciona. Em praias maiores fica mais difícil. Então, assim, mesmo que seja aquele desaparecimento eventual, por alguns minutos ou algumas horas, né, é todo um transtorno que é gerado para os pais, para a própria criança que fica em situação de risco. Claro. E também para a polícia, né? Exposta a um monte de coisa, né, delegada. Exatamente. E a polícia também que vai ter, né, que vai ser comunicada e vai ter que fazer a busca por essa criança. Então, se a gente puder prevenir, por que não, né? Claro. Vamos aproveitar e mostrar o material, então, da campanha, para os pais saberem direitinho do que a gente está falando, delegada, explicar um pouquinho como é que ela está funcionando. Ela está percorrendo algumas praias aqui da nossa região, né? Isso. Essa campanha, ela consiste na entrega, né, na veiculação, a partir da Delegacia Móvel de Joinville. Que tem uma frase que eu acho que resume tudo e que é muito importante, né, delegada? Exatamente. Um minuto de descuido pode virar anos de procura. Com certeza. Então, essa campanha, ela funciona da seguinte forma. A Delegacia Móvel da Delegacia Regional de Joinville, né, com o agente Renato Amaral, que é o... A pessoa que criou essa campanha e é o fundador dessa ONG de crianças desaparecidas. Ela circula as praias do entorno de Joinville e entrega esse material educativo. Aqui nós temos dicas de segurança, né? Tá, do que é verdade. Uma delas, por exemplo, ensine a criança do seu nome completo, nome dos responsáveis, seu endereço, telefone e referências. Mas se houver dificuldades pra memorizar, faça ela utilizar pulseiras de identificação. Que também estão aqui com a gente, né? Exatamente. E outras dicas de segurança. Só a entrega desse material pros pais chama atenção pro problema. Claro. No caso, então, da criança ter dificuldade ou ser muito pequena pra memorizar esses dados, nós aconselhamos a colocar essas pulseiras de identificação com os dados dos pais e telefone. Essa pulseirinha, ela não sai na água, tá? Olha que importante. Então, nós temos esse... Dá pra brincar tranquilo. Exatamente. Dá pra brincar tranquilo, ela não sai na água. Se porventura a criança se afastar dos pais com a praia muito cheia, isso acontece, gente. Os pais muitas vezes dizem que, não, mas eu tô de olho, tá aqui perto de mim. Mas as nossas praias estão lotadas. É um segundo de descuido, né, doutora? Aqui diz, né? Um minuto de descuido. Nem precisa de um minuto, né? Não precisa de um minuto, é muito tempo. Um segundo de descuido, a criança pode se perder. E na praia, a gente conversava antes, né, doutora? A gente já fez uma reportagem pessoal que acompanha a nossa programação, viu no balanço geral, e aí eu com o cinegrafista Juliano tava lá fazendo justamente Barra do Sul, onde o Renato tava naquele momento, e a gente viu ele distribuindo esse material pra alguns pais, e os pais diziam justamente isso, não, mas não precisa, eu tô de olho, ou eu não tenho caneta, achando que realmente não acontece. Mas às vezes na praia, com muita gente, como a senhora falava, todo mundo acha que tá todo mundo cuidando da criança, e no fim ninguém tá cuidando. E aí que acontece o problema, né? Esse ambiente, né, muito cheio de pessoas, ele favorece isso. Teve uma situação presenciada pelo agente Renato, em uma das praias, isso ainda no ano passado, na campanha do ano passado. No ano passado. Uma criança, uma mãe tava desesperada procurando a criança, o que que aconteceu? A mãe tava tomando sol, a criança brincando na água ali do lado dela, o sol mudou de posição, ela mudou a cadeira um pouco de posição, quando a criança saiu da água, não achou a mãe. Perdeu a referência. E saiu andando a esmo. Então, assim, gente, acontece. É só pegar a pulseirinha, preencher, botar no... Não tem custo nenhum, né, doutora? Não tem custo nenhum, né? É mais uma parceria que a Polícia Civil tá fazendo com vistas à aproximação com a comunidade. Além de prevenir o problema, nós queremos esse contato próximo e essa aproximação com a comunidade, porque com a confiança de vocês, o nosso trabalho fica mais fácil, mais viável. Com certeza, e a segurança garantida também do outro lado, né, doutora? E até quando o Renato fica passando a exaunidade móvel pelas pragas, doutora? Durante toda a temporada de verão. Então, durante toda a temporada de verão, ele... Essa campanha iniciou aqui no nosso litoral, no litoral do nosso entorno, né? Área da segunda delegacia regional, mas nós estamos estendendo pra Balneário Camboriú, Praia de Bombas... Olha que legal. E outros municípios que a gente tá estudando a necessidade. E um pouquinho mais adiante, então, doutora? Sim, sim. E a gente não consegue ter números, como você me explicava antes, porque não chega a ser registrado um boletim de sumiço na praia, porque ela é logo encontrada. Mas tem vários riscos, como a gente também conversava, de, por exemplo, essa criança ser sequestrada e nunca mais se encontrarem. Tem, tem, né? Eu sou paranaense, no Paraná nós temos históricos de crianças que sumiram, né? Mães que vêm buscando essas crianças há anos. Então, além desse risco, também tem a questão da saúde, insolação e o trauma da criança. Como eu mencionei pra você um pouquinho antes de a gente entrar no ar, conversando com o senhor na faixa dos 50 anos, ele se lembra de uma situação em que ele ficou perdido num shopping aos 6 anos. Imagina, olha quanto tempo passou. Então, isso é uma situação que marca a gente, se a gente puder privar a criança de passar por isso, por que não? Melhor, e pra ter só coisa boa pra curtir esse brilhão, né, doutora? Exatamente, férias é época de coisa boa, né? Muito obrigada pela sua participação mais uma vez, doutora. Eu que agradeço, querida, estamos à disposição. Muito obrigada, voltamos a conversar com certeza, viu? Obrigada. Obrigada. Obrigada.